Oi gente, tudo bom? Bom, comecei a gravar agora, a bateria da câmera já começou a ficar no vermelho, eu não sei, porque que eu não vi isso antes, o negócio vai acabar e eu não vou conseguir gravar, então vou tentar falar rápido. Eu vim gravar um vídeo de comprinhas hoje e é assim umas coisas meio que aleatórias, tem uns produtinhos que eu pedi para o meu irmão trazer de viagem nos Estados Unidos, tem umas roupinhas da C&A, da Renner, mais ou menos isso. Bom, então eu pedi para começar esses dois pincéis aqui da Real Techniques, que um, esse daqui é de passar base, ele chama Expert, alguma coisa eu vou escrever aqui embaixo, e ele assim, ele é denso, mas ao mesmo tempo é muito macio, eu já usei, porque eles estão um pouco sujinhos assim, eu gostei bastante, eu achei que deixa o acabamento da base bem natural e não fica aqueles vincos assim, sabe, na pele de pincel, fica sem marca nenhuma. E o outro é esse bem gordinho aqui, olha, que é de blush e ele é bem fofo, assim, bem gostosinho e eu achei que ele ajuda bastante a esfumar o blush e a deixar assim mais natural na pele. E eles foram mais ou menos uns 7 dólares. Aí eu pedi também para trazer esse BB Cream aqui da L'Oreal, chama Magic BB Cream. Eu já tinha pedido outra vez, só que eu tinha pedido a cor número 2, que era a Light, e ela ficou escura para a minha pele, então dessa vez eu peguei a 1, que chama Fair, e ele é assim, ele é branco, aí conforme você vai espalhando ele vai ficando da cor que ele é, só que assim, o número 2 tinha ficado muito escuro para mim e esse número 1, já que a gente está no verão, ele ficou um pouco claro, assim, né, mas eu acho que dá certo porque depois eu passo, assim, o bronzer, então acaba ficando da cor normal. Eu achei melhor espalhar ele com o dedo, não sei, acho que ajuda, assim, a tirar um pouco o branco e ficar mais da cor da pele. E eu gostei bastante dele, ele é assim, ele quase não cobre se você quer aquela super cobertura, ele não tem, você passa, assim, o que... o efeito que ele dá é como se fosse a sua pele melhorada, sabe? É uma coisa, assim, bem natural, parece que você não está usando nada, mas você fica com a pele mais bonita, então para usar no dia a dia é perfeito e ele também deixa sequinho, assim, não deixa perigosa, mas para sair à noite já não dá, é uma coisa mais, assim, bem dia a dia mesmo e eu estou gostando bastante de usar ele. Aí outra coisa que eu pedi para ele trazer foi esse shampoo aqui da Alce, eu não usei, eu só tenho aquele 3 minutos, né, eu nunca tinha usado nenhum shampoo, nada mais dessa marca e eu ainda não testei ele para falar para vocês, se alguém já usou, fala para mim se gostou, aí conforme eu vou usando eu vou falar depois em vídeos, assim, de favoritos. E uma coisa que aconteceu foi que eu tinha pedido para ele trazer 3 batons da MAC, daquela coleção nova, The Matte Lips e aconteceu um... não sei o que que aconteceu aí do destino, não quis que eu comprasse os batons, porque eu comprei lá no site da MAC.com, pedi para entregar no hotel e eles não chegaram e eu não sabia que não tinha chegado para falar para ele comprar no free shop e tal e só quando ele chegou aqui em casa que eu vi que não tinha batom nenhum. Aí eu entrei no site da MAC, assim, não tinha compra, sabe, eu concluí a compra e tudo, mas ela desapareceu. Pelo menos não cobraram o valor e não entregaram, só desapareceu. Aí eu consegui comprar, estava todo esgotado aqui no site da MAC e eu lembrei que vende pela Sephora. Então eu entrei lá e tinha um que eu queria, que é o Fashion Revival, eu acho que é assim que fala, que ele é um tom de uva, é esse daqui que eu tô hoje e tinha ele, tinha uma outra cor e tipo assim eu comprei ele. Hoje, amanhã já não tinha mais, sabe? Tá esgotando muito rápido, então eu quero mais aquela outra cor no velho e vou aqui e eu tô entrando todo dia no site da MAC ou da Sephora para ver se chega a cor, porque tá tudo esgotado mesmo. E por último que eu pedi para ele trazer foi a palhetinha da Vice 3. Eu tô mostrando ela aqui rapidinho porque eu já fiz resenha dela, é só entrar aqui no meu canal, nos vídeos, tem a resenha. Por que eu estou mostrando aqui? Porque quem não sabe que eu fiz a resenha agora vai saber. Então é só entrar lá que eu mostro tudinho, as cores e tal. Eu não usei muito ainda, não deu tempo de usar muito, mas o pouco que eu usei ela tá super aprovada. E outra coisa que eu comprei foi esses brincos aqui que eu estou usando. Eu comprei lá na Morana, bem grandão assim, ó. Eu gosto de brinco grande. E eles foram 60 reais. Eu gosto bastante dos produtos de lá, acho que tem assim uma qualidade legal. E agora eu vou mostrar roupas pra vocês. Agora eu vou mostrar três coisas que chegaram do AliExpress. Bom, a primeira é esse kimono que eu tô usando aqui, vou mostrar pra vocês em pé. Olha, eu achei até que ele não ia chegar porque o rastreio não funcionou, mas ele é super bonito. Tem vários kimonos lá pra escolher e esse daqui foi a que eu achei estampo mais bonita. E embaixo ele tem assim umas franjinhas. E eu achei assim que deixar o look bem legal, bem arrumadinho, sabe, com um pouquinho de cor. Coloquei essa regatinha preta aqui pra não brigar. E ele foi mais ou menos uns 30 reais. E depois outra peça foi uma saída de praia longa. Essa daqui, olha. Eu sei que parece que a Zara tava vendendo, né. É uma réplica da Zara. Ela tem a manga assim longa e ela vem... Ela não vai até o chão, assim, sabe. Ela fica um pouco antes do tornozelo. E ela é bem assim fininha, fica um pouco transparente, né. Aqui na frente tem botão. E essa daqui, ela é tamanho M. Só que eu achei que eu podia ter pego a tamanho L. Porque ela tem um elástico aqui na cintura. Mas eu achei que ficou assim, sabe, o elástico fica apertando um pouquinho. Mas ela é super bonita, dá pra você usar aberta, até assim com um shortinho e uma regatinha pra sair mesmo, sem ser saída de praia. Eu acho que fica super legal. Ela também foi mais ou menos uns 30 reais. E outra coisa que eu comprei, que eu amei muito, foi essa bolsa. Ela é assim branquinha. Aqui tem uma estrelinha, ó. Tá escrito Converse. E ela é um material muito bom. Aqui, ó. Tem um espacinho pra você guardar as coisas. E ela é gigante, assim. Cabe muita coisa dentro. Eu até achei que ela fosse menor, mas ela é bem grande. E ela é daquelas bolsas pra você usar, assim, na lateral. Ó, aqui pra você não machucar o ombro. Dá pra você regular aqui a alcinha. E ela, assim, é perfeita. Não tem, assim, nenhum defeito pra falar dela. Material super forte, sabe. Super bem acabado. Ela é muito, muito boa mesmo. Foi, assim, uma das melhores compras que eu acho que eu já fiz no AliExpress. É... Tô gostando bastante. É uma bolsa, assim, mais esporte pra usar no dia a dia. E ela foi, em média, 50 reais. Agora, na C&A, eu comprei... Antes da última viagem que eu fui fazer, eu fui andar numa lanchinha. E, assim, assim que eu saí, com a lanchinha, o meu boné saiu voando. E eu fiquei muito chateada. Não tinha como parar pra pegar ele. Era aquele que eu comprei no AliExpress. Ele era branco. Tava escrito pink, assim, na frente. Ainda bem que era o último dia da viagem. Porque o negócio saiu voando. E, assim, eu sempre uso o boné pra tomar sol. E eu achei esse. Achei lindo, gente. Lá na C&A, aquela coleção poderosa do Brasil, acho que é. Tem um monte de estampa, assim, parecida. É uma coisa bem floral. É... Tem arara, tal. E ele é uma gracinha. Ele fica super bonito. E ele foi 30 reais. Achei, assim, ótimo o preço. Vai ficar no lugarzinho lá do sumido. E daí, lá na C&A, tava com um monte de descontos, promoções. Eu tava querendo comprar cropped. Tô com mania agora. E eu não achava. E daí eu achei, assim, uma... Uma arara com um monte de cropped. Tava tudo por 20 reais. Eu fiquei, assim, super emocionada. E, então, eu peguei dois, na verdade. O primeiro é esse daqui, olha. É uma estampa, assim, meio de leopardo. Ela tem esse rachinho aqui. E... É... É o tecido bem grosso, sabe? É uma coisa, assim... Com muito calor, não dá pra usar. Mas ele é super bonito. Ele fica justinho, tal. Pra usar com saia de cintura alta. E ele foi só 20 reais. Ele tava 60 reais. Caiu pra 20. E outro que eu achei... Foi esse daqui. Que é de melancia. Eu achei super fofo. Esse daqui, ele fica, assim, na altura do umbigo. É mais soltinho. E na frente, ele é um tecido um pouco transparente. E atrás, já é um algodão. Que não fica transparente. E esse daqui, gente. Vocês não acreditam. Mas tava só 10 reais. Eu não sei. Acho que tá aqui. De 40 por 10 reais. E eu achei super fofinho. Eu estou correndo contra o tempo. Eu estou voando. Pra não acabar a bateria dessa câmera. Continuando na C&A. Eu achei também na promoção. Foi outro dia, tá? Não foi assim. Esse aqui não foi o mesmo dia. Eu ia pensar a louca da promoção. Fez a festa lá. Mas outro dia, eu achei esse vestido aqui. Ele é um vestido longo. Ó. Uuuuh. E eu lembro que assim que apareceu esse vestido na loja. Eu tava querendo o preto dele. Que eu achei bem bonito. Mas acabei não comprando. E agora entrou na promoção. Só tinha o branco. Eu peguei o branco mesmo. Aqui ele dá uma ajustadinha, né? E ele é aquele tecido assim bem levinho, sabe? Não fica nada quente. E ele foi 50 reais. Eu lembro que era 70. E outra coisa que eu achei lá na C&A já da coleção nova. Eu tinha visto a coleção de uma estilista. A TEN, a TEN, a TEN, a TEN, que tinha um macacão assim super bonito e tava acho que 150 reais. E eu gostei dele e tal. E depois eu achei na C&A mesmo. E depois eu achei, na C&A mesmo, um praticamente assim igual àquele que eu tinha visto. Só que esse daqui tá 90 reais. Só que esse daqui tá 90 reais ela. Então ele é assim de alcinha. Aqui tem uma rendinha. E ele fica justinho aqui, ó. Tem um elastiquinho pra acenturar. E é um macacão longo. E o tecido dele é assim, aquele tecido bem fininho também. Que não é quente, nada. Tem um botãozinho atrás pra você conseguir entrar no macacão. Então assim, ela mudava quase nada daquele que eu vi da estilista, sabe? Só que o dela era 150 e esse aqui era 90. Então não resisti e levei. Na C&A também, eu peguei esse topzinho aqui. Que também tava na promoção. Ele tava de 40 por 20 reais. Eu não sei. Ele é um topzinho desse material meio que de ginástica e tal. Pra mim, material de ginástica e de biquíni é a mesma coisa. Então eu comprei ele pra usar como biquíni. Porque agora eu tô com mania de biquíni cropped. Fica super bonitinho, gente. E eu esqueci de falar que na Remer eu também comprei esse biquíni cropped aqui. Que já não tem o decote, né? Fica mais fechadinho. E ele é da coleção nova. Tem até a parte de baixo pra você fazer conjunto. E ele foi 50 reais. Eu peguei o P. E o da C&A é tamanho P também. E daí lá na Riachuelo, tava tendo, assim, já faz um tempo que saiu aquela coleção Tria. Acho que é isso. Eu acho que tava em promoções as peças, sabe? Algumas. Então eu achei, assim, super bonita essa coleção. Eu achei que a qualidade tava muito boa. Tava melhor do que os outros biquínis da loja. Tava, assim, bem mais grosso o tecido, sabe? E tava com preço ainda melhor. E as estampas eu achei lindas. Então eu escolhi essa parte de baixo aqui. Que ela é, tipo, é de leopardo. Tem um desenho de leopardo, assim. E ela foi 20 reais. Eu achei, assim, ótimo. Porque qualquer lugar que você vai ver é 30. E outra que eu peguei foi essa azulzinha. Ela é um tecido, assim, meio brilhante, sabe? Super legal. Aqui atrás tem uma plaquinha com Y. E essa tava em promoção de 30 por 20. Então, foram essas as compras. Consegui falar tudo aí antes de acabar a bateria. E espero que vocês tenham gostado. Eu quis gravar logo o vídeo. Porque essas peças tá tendo ainda na loja, né? Eu comprei os croppeds no Iguatemi de Campinas. Esse daqui, os biquínis no Iguatemi de Campinas também. E, então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.